Imagine que você é o caixa de um supermercado, a pessoa fez as compras, o cliente fez as compras e o valor delas deu R$24,50. Aí o cliente pagou com o dinheiro R$50. Qual que deve ser o troco para aquele cliente? Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo vou explicar uma forma rápida e prática de lidar com essa situação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, vamos lá. A gente vai partir do menor valor, R$24,50, e vamos completar até chegar no maior valor, R$50. E o valor que a gente adicionar até chegar em R$50 corresponde ao troco, isto é, a diferença, o resultado da subtração. Veja só, você vai entender. Partindo de R$24,50, se eu adicionar R$50, eu chego a quanto? Chego a R$25, beleza? Fácil ou difícil? Agora, adicionando mais R$5, veja como é fácil. Adicionando mais R$5, eu chego a R$30. Partindo de R$30, como eu quero chegar em R$50, basta eu adicionar mais R$20. E tudo isso a gente vai fazendo entregando o dinheiro na mão do cliente, entregando o troco na mão do cliente. Você pensa assim, a conta deu R$24,50. Já recebi os R$50 do cliente, agora vou começar a entregar o troco para ele. Entrego R$50, chego a R$25, entrego mais R$5, chego a R$30, entrego R$20, chego a R$50. Mas e aí, qual vai ser o valor do troco? Basta adicionar agora esses valores aqui, 20 mais 5, 25 mais R$0,50. R$25,50 é o valor do troco, R$25,50. Beleza? Diga aí, fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Se esse vídeo te ajudou, no seu comentário, coloque uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho